Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale mas antes eu quero falar da Stealth Controles se você está afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da Stealth o site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabos além de você ganhar um desconto na compra do seu produto você também dá uma força aqui para o canal, beleza? dá uma conferida lá Manos, tem alguns modelos muito lindos, eu garanto que tu vai curtir enfim, é para começar falando do campeonato do Flakes que está acontecendo nesse exato momento começou às 7 horas da noite e vai terminar às 10 horas da noite, agora aqui no horário de Brasília então se você estiver participando e desejo boa sorte para você lembrando que os top 500, as top 500 duplas conseguem a skin, mochila e picareta completamente de graça na conta e hoje Manos, também está rolando uma recompensa especial para quem assistindo a lives na Twitch com drop habilitado a gente pode ver na tela que a recompensa é o emoticon do Flakes, certo? e para você pegar, basta você assistir qualquer live na Twitch com drop habilitado até meia noite de hoje, ou seja, ainda tem algumas horinhas, mas já está terminando então se você está afim de pegar esse item exclusivo, é só você entrar na Twitch, vincular a sua conta da Epic Games, logicamente e entrar em alguma live com drop habilitado, não sei a quantos minutos tem que assistir mas eu acredito que seja rapidinho, então está aí o aviso de uma recompensa exclusiva talvez ela vai ser concedida em algum outro dia também, mas aproveita agora, até meia noite você pode estar conseguindo aí na sua conta e além só Manos, outra parada que eu quero mostrar aqui para vocês é os itens do clube de março a skin já tinha sido mostrada para a gente, mas agora a gente tem imagem oficial aqui de todos os itens a skin se chama Caleb, achei bem legal esse nome, combina até com o personagem na minha opinião tem ali Manos, picareta com mais de um estilo, envelopamento, música do lobby outras recompensas padrões ali do clube, que é a paz de batalha, e vai ter uma recompensa extra também para quem assinar o clube, tanto de fevereiro como de março que é essa picareta chamada obra-prima, então se você está pensando em assinar o clube de março está naquela dúvida, você já assinou o desse mês de fevereiro está aí uma parada importante, se você assinar o de março também você consegue essa picareta exclusiva na conta, beleza? e olhem só Manos, outra parada que eu quero comentar aqui agora com vocês é com relação a página 2, aí dos itens extras aqui da temporada tá ligado? No caso, os itens do Geraldão, a gente já sabe que a skin foi liberada um tempinho atrás mas a página 2, que tem mais 5 itens só vão chegar daqui 5 dias e o pessoal, né, está reclamando um pouco porque a temporada, ela foi adiantada, né, no caso a temporada 2 foi adiantada ela vai chegar um pouco antes do que era planejado então o pessoal, né, está pedindo também para as recompensas aqui da página 2 se adiantarem, tá ligado? em vez de chegar em 5 dias, chegar já nos próximos 2 dias, alguma coisa assim porque realmente vai faltar pouco tempo para a gente pegar essas recompensas finais aí, tá ligado? se vai chegar daqui 5 dias vai cair mais ou menos ali no dia 27 né, e se a temporada começa dia 8 mano, vai ter tipo realmente uma semana 8 dias ali para você pegar todos os 5 itens a gente não sabe, né, como que vai pegar provavelmente vai ser com relação a desafios aí não muito difíceis só que mesmo assim, né, 8 dias é meio ruchado, né porque o game está liberando essas recompensas finais eu acho que já deveria ter liberado, inclusive né, mas então tá aí, né, só uma discussão que eu queria trazer aqui no vídeo comente também a sua opinião sobre isso eu acho que a Epic já tem que liberar, né poderia ter liberado nessa semana ainda, né mas enfim, acho que vai ser liberado só semana que vem mesmo então, né, se você está afim de pegar esses itens vai ter que dar aquela ruchada aí nos últimos dias da temporada, né de qualquer jeito aí inclusive, né, outro detalhe bem importante com relação a isso é que não vai ser só o tempo curto que vai atrapalhar a gente pegar essas recompensas da página 2 mas também porque a gente está no meio de um outro evento aqui, né que é o evento mais procurados que também, né, já tem várias missões recompensas para a gente estar pegando então realmente isso pode atrapalhar, tá ligado? e já falando nesse assunto aqui desse evento, né uma parada que a galera está reclamando um pouquinho, né não muito, mas, né, que gerou alguns memes na comunidade por exemplo, isso aí, é com relação a gente pegar, né completamente ali a caveira dourada, tá ligado? o cara fez esse meme, né, para quem não entendeu ali na parte de cima, tipo, o cara felizão que ele terminou, né, todos os desafios aí do evento mais procurados e depois ele ficou triste, né, para caramba porque ele tem que eliminar ainda 100 inimigos e conseguir uma vitória, né, para pegar todos os estilos dourados aí da caveira, né enfim, achei isso aqui interessante apenas um meme com relação a isso, né mas só reforçando que realmente acho que a game já deveria ter liberado ali esse recompensa da página 2 do Geraldão porque está tudo meio que, né, se embolando aqui no final da temporada muitas missões, muitas recompensas são coisas positivas, mas, né, talvez a Epic poderia achar um pouquinho mais fácil para a galera, né não jogar tudo ali de uma vez no finalzinho da temporada mas, enfim, né, como eu falei antes pode comentar aí sua opinião sobre o assunto e já que eu acabei de mostrar um meme ali para vocês mano, outro que eu vi foi esse aqui com relação a Scar né, que o cara comenta basicamente que a Scar no capítulo 1 era muito melhor do que a Scar agora no capítulo 4, tá ligado? né, através desse meme aí como dá para ver tipo assim, manos, comenta aí o que você acha da Scar claro, né, que ela piorou sim ela foi nerfada em relação ao capítulo 1 que era o melhor rifle disparado do jogo até então mas eu não acho ela ruim não, tá ligado? tipo, para ser sincero eu acho um dos melhores rifles até do jogo atualmente né, tem aquele outro rifle, por exemplo que é de mira eu acho bom só das raridades para cima se for para escolher um rifle de uma raridade baixa eu gosto mais da Scar, tá ligado? enfim, na minha opinião eu não acho assim uma arma, né, muito pior do que era no capítulo 1 é claro que foi nerfada mas enfim, né, pode comentar o que você acha disso aí também e um assunto interessante com relação à atualização porque olhem só, mano, já foi vazado que pelo jeito a Epic Games está trabalhando na versão 24.01 a gente sabe, né, que a temporada 2, né vai ser a atualização 24.0 e a atualização 24.10 vai ser a primeira atualização massiva da temporada 2 mas vai ter uma atualização entre essas duas, né que vai ser 24.01 e para quem não sabe, essas atualizações .01 elas geralmente não são tão grandes assim como uma atualização .10, .20 mas elas são, claro, algumas atualizações importantes ele comentou que, por exemplo aconteceu na atualização 19.01 a Epic Games iniciar o evento de Natal lá de 2021, por exemplo que foi durante a primeira temporada do capítulo 3 ou seja, tudo indica que pode ser que na primeira semana já da próxima temporada comece algum tipo de evento alguma coisa interessante, tá já que vai ter essa atualização ali no meio da atualização de temporada atualização massiva enfim, mano só um assunto que eu queria trazer aqui para vocês porque realmente não é toda hora que a gente vê uma atualização 0.01 acontecendo aí no jogo já vai ter no início aí da próxima temporada pelo jeito a Epic Games é fazendo bastante coisa aqui nessas próximas semanas de atualização no jogo e tudo mais e olhem só, mano para finalizar eu quero falar a respeito de dois avisos que a Epic Games colocou no Twitter um deles é com relação ao campeonato aí do console, olhem só com o término do capítulo 4, temporada 1 né, no dia 8 de março estamos reagendando o campeonato campeões do console dessa temporada para o início da próxima temporada serão dois campeonatos campeões do console então na temporada 2 do capítulo 4 então, mano, se você está se preparando para esse campeonato agora exclusivo de console vai acontecer somente no início da próxima temporada e no final da próxima temporada vai ter outro campeonato, né por isso vão ter dois aí na temporada 2 outro aviso que eles também falam aqui no Twitter é com relação à correção aí do problema com o recebimento do envelopamento rivais do Retro a Epic comentou que o problema com o atraso desse recebimento já foi resolvido agradecemos pela paciência de todos lembrando que esse envelopamento faz parte aí do evento mais procurado da tabela de liderança você tem que abrir 10 cofres sangue frio para pegar ele e estava tendo um belo atraso nas contas aí da galera elegível mas agora já foi corrigido então se esse foi o seu caso dá uma olhada na sua conta e ver se você já recebeu aí esse envelopamento aí mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou, mano deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e claro, né mande ir para os seus amigos para todo mundo ficar ligado também em mais assuntos e novidades bem interessantes né, para ficar ligado que tem já o emoticon do Flakes exclusivo até hoje, né meia-noite para estar pegando aí na Twitch também então é isso, mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu, falows e eu fui